Nós hoje vamos fazer um trabalho que é o seguinte, nós vamos prever o custo anual de um plano de saúde para um beneficiário, qualquer eu, você, qualquer um, quando quiser ter um plano de saúde, a gente gostaria de criar uma máquina preditiva para que as operadoras de plano de saúde possam automatizar o seu processo e já informar para a gente, dadas as nossas características, qual seria o valor anual a ser cobrado para o meu plano de saúde, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui em Brasília nós temos um hospital bem bacana, que é o Ciro Libanês, não tem muitos anos, mas chegou aqui o Ciro Libanês, muito famoso aí, muito famoso aí no mundo corporativo, a gente via que várias pessoas importantes aí eram sempre tratadas no Ciro Libanês, em São Paulo agora, aqui em Brasília a gente também tem, né? Às vezes tem até mais tempo, né? Eu aqui estou meio desatualizado, mas eu só vi esses dias aí que tinha Ciro Libanês aqui em Brasília, beleza? Galera, o fato é o seguinte, nem todo mundo tem esse benefício de ter um plano de saúde, né? O plano de saúde hoje em dia é muito caro, a gente sabe disso, apesar de eu ter acompanhado aqui algumas informações dizendo que a quantidade de pessoas que estão aderindo ao plano de saúde é maior do que há algum tempo atrás, se você acompanhar alguma série histórica aí, né? Mas Eduardo, eu não sei número nenhum de plano de saúde, então eu vou te mostrar agora, tá bom? Olha só, galera, o Brasilzão, né? 210 milhões de pessoas, vai? Nós totalizamos 48 milhões de beneficiários de plano de saúde na data de setembro de 2021, conforme a consulta que eu fiz aqui na Agência Nacional de Saúde, tá bom? Mesmo assim, galera, isso significa que mais de 60% dos conterrâneos brasileiros não possuem plano de saúde, isso é um número muito grande, né? E a gente vai descobrir por quê, porque realmente plano de saúde, ele é muito caro, beleza? Galera, o mercado de plano de saúde no Brasil, de certa forma, é bastante maduro, possui muitas empresas com diversos tipos de convênio, pra pessoa física, pra pessoa jurídica, então a gente vê várias empresas e não é à toa, né? Nós temos aqui uma quantidade muito grande de pessoas que têm planos de saúde, então você pode imaginar que existem aí uma infinidade de empresas aí de planos de saúde, beleza? E, é lógico, são muitos dados, imagina você armazenar dados de 48 milhões de pessoas, é muita informação que precisa, logicamente, ser muito bem tratada por quem? Pelo cientista de dados, né? E o cientista de dados vai fazer um trabalho bem interessante aqui hoje, o cientista de dados é você, beleza? Simbora? A parada é o seguinte, qual vai ser o nosso problema, então, Eduardo? O que a gente vai construir? Eu entendi aqui, nós vamos falar aqui sobre o custo do plano de saúde aqui pra um beneficiário, né? Já vi que tem 48 milhões de pessoas no Brasil que possuem plano de saúde e eu tenho certeza que o cálculo do valor do plano de saúde não foi um valor aleatório, foi um valor que foi calculado com base em uma determinada quantidade de variáveis. Isso é exatamente isso e você vai entrar em uma das operadoras aí de plano de saúde hoje pra entender como que elas fazem esse cálculo, beleza? Então, vamos lá. Você, cientista de dados, foi contratado, né? Como cientista de dados da operadora de planos de saúde, World Science Health, beleza? E o seu primeiro trabalho como data scientist, como cientista de dados, é desenvolver uma metodologia para a previsão do valor, do custo do plano de saúde para seus beneficiários. Então, olha que trabalho interessante. Você entrou numa empresa aí de plano de saúde e você já vai de cara ali como cientista de dados buscar informações para desenvolver uma metodologia que prevê o valor do plano de saúde com base nesses dados históricos que você tem aqui dos seus clientes e que não são poucos, né? Nós temos aí milhões de pessoas que são ali participantes dos planos de saúde, beleza? Galera, eu, há pouco tempo atrás, até contar a história, né? Há pouco tempo atrás eu estive internado ali com problema do Covid e tal, né? Vai fazer um ano já. E aí, galera, o que que acontece? Eu lembro que pra cada seringa, cada gase, cada, sei lá, cada detalhe lá, cada médico que ia lá visitar, fazer visita, fisioterapeuta, gente, cada coisinha, até o esparadrapo era computado lá pelo meu plano de saúde. Você acredita nisso? Eu lembro que a minha esposa ficava falando assim, nossa, Eduardo, eu ficava maluca porque cada coisa que fazia com você, eles lançavam lá no sistema e eu ficava vendo. Nossa, pediu exame de não sei o que lá, será que o Eduardo tá bem? Nossa, esse exame de não sei o que lá. Cara, cada coisinha, esparadrapo era colocado lá. E imagina, eu fui furado centenas de vezes. Então, assim, cada coisinha era colocada, guardada como informação ali que era utilizada ali pelo plano de saúde pra fazer ali o gerenciamento dos estoques de medicamento pra avaliar ali se o hospital realmente tava utilizando aquela parada toda. Tem auditoria, eu conheço colegas que trabalham em auditoria. Charles, amigo meu, trabalha na auditoria aí de uma grande operadora de seguro, se eu não me engano é a GEAP. E por aí vai, galera. Eu vejo que são muitas informações que os planos de saúde armazenam dos pacientes e dos hospitais que são credenciados. Então, galera, a gente realmente tem muita informação que estão disponibilizadas ali, que são disponibilizadas pro cientista de dados fazer muitos trabalhos. Entre eles, esse que é talvez ali o coração de uma operadora de saúde que é exatamente o valor que ela vai cobrar do paciente. Beleza? 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 Beleza?